Olá alunos, sou Juliana Arcanjo, professora de matemática e estive com vocês já nas últimas aulas. Mas não perca tempo, pegue seu caderno, seu lápis e vamos estudar. Na aula de hoje nós vamos ver um novo assunto. Nós estudaremos sobre a área de figuras planas. Mas você sabe o que é isso? Então vem comigo! Olha aí, o papai e a mamãe, o pedreiro e a pintora resolveram reformar a sala em sua casa. Mas vamos ver o que o enunciado diz? Quantas peças de azulejo o pai, o pedreiro, vai precisar para revestir toda a parede? E quanta tinta a mãe, a pintora, vai precisar para pintar a outra parede? Olha aí, para responder essas duas perguntas é necessário saber a área das duas paredes. Você sabe calcular a área? É isso que nós vamos aprender. Então, a primeira parede, a parede revestida de azulejo, ela tem a dimensão, tem a altura de 2 metros e o comprimento 3 metros. A segunda parede, que é a parede que a mãe está pintando, ela é uma parede quadrada. Os seus lados são iguais. Então, ela tem 2 metros de altura e 2 metros de comprimento ou largura, que é a mesma coisa. Para isso, nós primeiro precisamos saber o que são figuras planas. São figuras bidimensionais, ou seja, possuem duas dimensões, comprimento e largura. Mas também pode ser base e altura, lado. Vamos ver, essa figura aqui, comprimento, largura. A segunda figura, lado e lado. Chamamos apenas de lado, porque todos os lados dessa figura, que é o quadrado, têm a mesma medida. A terceira figura, podemos também chamar de base e altura, ok? Para isso agora, calcular essas áreas, e áreas, você pode estar se perguntando o que é a área. A área é justamente essa superfície que está pintada dentro do polígono, ok? A área é toda essa superfície pintada. Vamos lá. A área é a figura plana, é a medida da superfície de uma figura. Vamos agora estudar sobre a área dos quadriláteros. O primeiro quadrilátero é um retângulo. Como é que se calcula a área do retângulo? É base vezes altura. Altura com H, sim. Em matemática, nós usamos altura com H, porque é félice altura em inglês, que se escreve com H. Segunda figura, o paralelogramo. Também a fórmula é base vezes altura. O quadrado, como nós já vimos, todos os lados do quadrado têm a mesma medida. Então, a fórmula é simplesmente área igual a L ao quadrado. Próxima figura é o trapézio. O trapézio, a fórmula do área do trapézio, é base maior, por isso colocamos um B maiúsculo, mais base menor, que é o B, tudo isso vezes altura, dividido por 2. E por último, nossa última figura é um losango, que tem diagonal maior e diagonal menor dividido por 2. Mas ainda está muito na teoria. Que tal praticar um pouco? Vamos praticar um pouco. Veja como é fácil. Temos aqui um retângulo e queremos calcular a área desse retângulo. Já vimos que a área do retângulo é base vezes altura. Esse retângulo tem de dimensão 5 metros de altura e de base 7. Então, a área é igual a base vezes altura, ficará 7 vezes 5. Lembrando que as medidas, a unidade de medidas está em metro. Quando eu multiplicar 7 vezes 5, será igual a 35 metros quadrados. Lembre que quando nós falamos de área, as unidades de medidas ficarão sempre ao quadrado. Se eu usar centímetros, centímetros quadrados. Quilômetros, quilômetros quadrados. Próxima figura, o quadrado, cuja dimensão tem 6 metros. Lembre que o quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Então, a área é igual a L ao quadrado. Então, ficará assim. A área é igual a 6 ao quadrado, que é igual a 36 metros quadrados. Lembre sempre de colocar a unidade de medida ao quadrado. Outro exemplo, temos aí o paralelogramo. O paralelogramo, a área também se calcula com base vezes altura. 4 centímetros de base e altura 3. Cuidado, não confunda o lado do paralelogramo com a altura. A altura, ela sempre fica aqui perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Com os dois lados paralelos. Então, a altura é 3 centímetros. Logo, a fórmula também ficará base vezes altura. Semelhantemente ao do retângulo. E por último, a linha 4 vezes 3, a área é 12 centímetros ao quadrado. Note que no paralelogramo eu coloquei a unidade de medida centímetros. Então, ficará centímetros quadrados. Vamos prosseguir. O trapézio. O trapézio temos como base. O trapézio tem duas bases. Uma base maior, coloquei 8 metros. E uma base menor, 6 metros. E a altura do trapézio também fica ali, a perpendicular às duas bases. Ok? A altura aí é 3 metros. A área do trapézio é igual a base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Lembre de começar respondendo sempre dentro dos parênteses. E depois, resolve a multiplicação. Ficará 8 mais 6, 14. Vezes 3, 21. Posso cortar aqui? 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 3, 21 metros quadrados. Está vendo como é simples? Quando a gente consegue memorizar as fórmulas das figuras planas, fica bem simples calcular as áreas. A próxima figura, o losango, tem duas diagonais. Uma diagonal maior e uma diagonal menor. Na diagonal maior, eu coloquei ali 8 centímetros. E a diagonal menor, 6. A fórmula é diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido por 2. 8 vezes 6, dividido por 2. Se quiser, você pode simplificar ali. Eu dividi 8 por 2, deu 4. E 4 vezes 6, 24 centímetros quadrados. Ok? Coloquei aqui mais um exemplo. Vamos determinar a área aqui desta figura. Essa figura não está específica, nem é retângulo, nem é quadrado. Mas a gente pode fazer ali um macetezinho. Note que se eu colocar uma linha aqui, eu vou ter um retângulo e um quadrado. O retângulo tem 3 centímetros de base e 6 centímetros de altura. E o quadrado ali ficará 3 centímetros de lado. Vamos calcular primeiro a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. A base é 3, altura 6. 3 vezes 6, 18 centímetros de quadrado. Calculei uma parte desta figura. Vamos calcular a outra parte, que é o quadrado. A área do quadrado é L ao quadrado. Note que é 3 centímetros. O lado do quadrado. Então, é 3 ao quadrado, 9 centímetros quadrado. Mas, eu calculei as duas partes. Falta agora juntar para saber a área total desta figura. Então, a área total é 18 mais 9, que é igual a 27 centímetros quadrado. Viu como foi bem simples? Não tem nada difícil. Mas, antes que essa aula termine, eu vou deixar para você o desafio matemático da aula de hoje. Temos aqui, voltando lá, aquele nosso primeiro exemplo do papai, ou do predeiro, que está assentando o azulejo na parede. Eu quero que você descubra quantos azulejos serão necessários para revestir toda esta parede. E eu ainda coloquei aqui a dimensão do azulejo. O azulejo é 0,5 metros, ok? Ou 50 centímetros. Uma dica, eu já coloquei em metros para facilitar o seu cálculo. Pegue agora o seu celular, enquadra ali no QR Code e calcule. E nós nos encontraremos na próxima aula. Então, até mais. Fique com Deus. Fique na paz. Tchau.